Olá, amigos! O Alô CETESB de hoje recebe a Escola Superior da CETESB. Criada em 2013, tem como missão propiciar a construção e a transferência dos conhecimentos desenvolvidos e consolidados no âmbito das suas competências e no exercício das suas atividades. O objetivo é fortalecer a atuação profissional na área de meio ambiente. A escola atua como centro de formação, de capacitação continuada para os funcionários da CETESB com o desenvolvimento de diversas soluções, metodologias de aprendizagem. E aqui nós podemos incluir cursos, seminários, simpósios, palestras, ensino à distância, pós-graduação e outras atividades afins. A Escola Superior deverá ainda desenvolver e implementar trilhas de aprendizagem e outras ações voltadas para a educação corporativa. A nossa escola também desenvolve atividades para o público externo, seja ele do Brasil ou de fora do Brasil, por meio de serviços, cursos, treinamentos, atualização e aperfeiçoamento profissional. Temos celebrado também diversos convênios e parcerias, seja com entidades públicas, privadas, do Brasil e de fora do Brasil. E com isso nós consolidamos cada vez mais a marca CETESB. O slogan da nossa escola é Gestão do Conhecimento Ambiental. Isso faz toda a diferença na prática. A Escola Superior surgiu fundamentada em mais de 40 anos de experiência na preparação dos profissionais. Isso de forma a permitir a sua atuação em várias áreas, em saneamento, em meio ambiente e depois essas áreas foram aumentando com o tempo. A capacitação de pessoas sempre foi entendida como uma atividade estratégica para a CETESB. É a verdadeira espinha dorsal para o desempenho das atividades e o cumprimento da missão. Nós dizemos que a CETESB é uma escola. No programa de hoje eu vou receber Jorge Gouveia, Tânia Gassi e Marjorie Leite. E eles vão falar um pouco sobre a Escola Superior da CETESB que tanto nos orgulha. Olá, está no ar o seu canal direto com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, o Alô CETESB. E no programa de hoje nós vamos receber a Escola Superior da CETESB. Para nós é uma alegria trabalhar com esse tema e a nossa convidada coordena esse trabalho. Então, hoje nós recebemos a Tânia Gassi, que é, na verdade, mestre e tem especialização em saúde pública pela USP. É graduada em engenharia química pela Universidade Federal do Paraná. Participou da organização do órgão ambiental do Paraná nos anos 70 e trabalha na CETESB desde 1979. É uma longa experiência na CETESB, né? Conhece muito. E atualmente gerencia a Escola Superior da CETESB. Participa também da coordenação do nosso curso de conformidade ambiental com requisitos técnicos e legais, que é um curso de pós-graduação oferecido pela Escola Superior. Tânia, é muito bom recebê-la nessa tarde, nesse dia, né? E saber um pouquinho mais sobre o papel da Escola Superior da CETESB. A escola que faz toda a diferença, que atua na formação dos nossos técnicos, que traz grandes contribuições. E nós sabemos que em 1968 foi criado o Fundo Estadual de Saneamento Básico. E também, ali, ficou autorizada a constituição de um centro de estudos e referências, pesquisas, treinamento pessoal. E, neste ano, também foi criado o Centro Tecnológico de Saneamento Básico da CETESB. Que ali se previu a criação de uma divisão de treinamento e assistência. Então, a partir disso, nós começamos a pensar em algo que foi embrionário para chegar ao que nós temos hoje, que é a Escola Superior da CETESB. E nada melhor do que alguém que está conosco desde 1979, que conhece todo esse histórico, para contar para quem nos assiste hoje um pouco do histórico da Escola Superior da CETESB. Por favor, Tânia. Boa tarde, doutora Patrícia. É uma satisfação estar aqui hoje. E, realmente, a CETESB começou já em 1968, realizando o treinamento. Mas, na ocasião, eram cursos na área de saneamento básico. Com o passar do tempo, compreendeu-se que meio ambiente é uma questão multidisciplinar. E, consequentemente, os cursos foram se alterando, se diversificando. E, quando chegou em 2013, a diretoria da escola resolveu criar, então, a Escola Superior da CETESB. Desculpe, a diretoria da CETESB. E ela foi concebida como uma atividade permanente que participa em diversas áreas da empresa. Em 2015, nós obtivemos a acreditação da escola pelo Conselho Estadual de Educação e, também, a autorização para ministrar um curso de pós-graduação. Pois é, uma coisa que as pessoas, às vezes, olham, veem o site da CETESB, mas não chegam a verificar que existe uma escola, né? E que tem feito um papel importante em todos esses anos. Realmente, foi uma questão visionária, lá atrás, né? Já pensar numa alternativa que envolvesse a formação das pessoas. E eu queria até perguntar para você, né? Por que, em todos esses anos, esse investimento em treinamento, em capacitação, como você vê a importância do papel da escola no âmbito da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo? A CETESB, doutora Patrícia, compreende que o conhecimento é a base do desenvolvimento sustentável. E a CETESB é uma empresa de capital humano. Em cada ação da CETESB existe o conhecimento embutido. Seja na emissão de um licenciamento, no monitoramento, no controle da poluição das águas ou do solo. Então, é fundamental sempre investir em capacitação dos seus técnicos para manter a excelência da atuação da empresa, para que ela compra e forneça excelentes serviços à comunidade e para que ela também sempre inove a sua atuação. É, são aspectos muito importantes. E você vê nisso, né, algum diferencial no que diz respeito à escola? Eu costumo dizer muito que a CETESB, ela é formada pelas pessoas, né? Não é um ente CETESB, mas sim as pessoas que compõem a CETESB. E que, de fato, tem um conhecimento técnico e um conhecimento científico muito diferenciado. É por isso que a CETESB tem esse reconhecimento como a melhor agência ambiental, não só do nosso país, mas também da América Latina. Tem um papel relevante graças à formação também dos nossos técnicos. E qual seria o grande diferencial da escola, né? Tem tantos cursos à disposição. Qual é o diferencial da nossa escola, Tânia? Eu poderia dizer que o diferencial da escola é que, além de propiciar todo o conhecimento básico, né, das diversas matérias que ela ensina, a escola traz também uma visão muito prática. Os nossos alunos, eles aprendem por meio de visitas técnicas, de trabalhos em sala de aula, de estágios em laboratório. Então, os nossos alunos, eles saem conhecendo não só o aspecto teórico, mas também como é que se aplica na prática. Vejam, né, que esse diferencial da escola superior da CETESB é algo que está sendo muito reconhecido atualmente. A própria FAPESP hoje tem editais voltados para pesquisas que fomentem políticas públicas, que sejam feitas junto com órgãos do Estado, para que rapidamente elas possam se tornar algo concreto. E a escola já há muitos anos vem nessa linha de uma formação técnica, de uma formação teórica, mas também, né, do conhecimento prático. Então, aquelas pessoas que de fato atuam na área ambiental, elas têm condição de saber, né, no fronte, isso sem contar os nossos laboratórios, né, todo aquele conhecimento que tem ali espraiado também, do ponto de vista de laboratórios, de telemétrica, né, que são áreas que podem ser visitadas e conhecidas. Então, acho que esse é um grande diferencial. Mas quem está assistindo pode pensar, que tipo de curso, né, nós temos na CETESB, na escola superior. Então, é interessante falar um pouco sobre esses cursos, né, se são, quais são os cursos oferecidos, as demandas das empresas, ou mesmo da área pública. Eu me lembro, há alguns anos, no Instituto de Energia e Ambiente da USP, onde eu também oriento cursos de pós-graduação junto ao Programa de Ciência Ambiental, uma discussão da possibilidade de um curso conjunto com a escola superior da CETESB, reconhecendo toda essa expertise, né. Então, acho que é interessante saber os cursos e as demandas que vêm surgindo. Sim, os cursos da escola, eles abrangem uma temática muito variada, né, eles estão disponíveis lá no site, é possível ver a diversidade dos temas que são abordados. E nós oferecemos cursos, desde cursos de pós-graduação, mas também vários cursos de extensão, de curta duração, até 70 horas. Nós temos uma modalidade chamada de treinamento prático, em que os nossos alunos recebem a parte teórica e vão para o laboratório, e aprendem a realizar as análises, e já saem sabendo praticar quando voltam para as suas instituições. E agora estamos com cursos à distância, né, tanto na plataforma Mundo. Mas você pode dar um exemplo? Acho que vale a pena falar de um caso concreto, de um tipo de curso, né, para que as pessoas saibam o que está sendo oferecido. Por exemplo, na área de licenciamento ambiental, nós temos cursos de licenciamento ambiental, de legislação ambiental aplicada, de avaliação de impacto, vários cursos voltados para a agenda verde, que é o licenciamento daquelas atividades de proteção ambiental. Também temos cursos em poluição do ar, do solo, em gerenciamento de áreas contaminadas. Temos cursos, vários cursos na área de laboratório, cursos de qualidade da água, de digestão. Então, é uma variedade bastante grande. É isso aí, muito bom, Tânia. Muito bom. Eu acho que é interessante, né, para você que nos assiste hoje, nesse programa que trata da Escola Superior da CETESB, saber que tipo de cursos nós temos. E, em especial, né, que as pesquisas têm apontado que faltam profissionais na área ambiental. Então, com as mais diversas formações. Então, desde cursos, como no meu caso, que é o direito, mas engenharia, química, né, são muitos profissionais que são requisitados para trabalhos na área ambiental. Então, fica a dica para que vocês possam efetivamente buscar o site da CETESB e conhecer um pouco mais sobre essa escola que existe desde 1979 e tem contribuído para a formação de tantos profissionais que fazem a diferença no nosso estado e no nosso país. Eu agradeço, Tânia, por estar conosco nesse dia e por trazer um pouco daquilo que é a escola e do histórico também dessa escola, né. Desejando sempre que ela possa crescer cada vez mais, trazer outras oportunidades, né. E eu vejo que vocês têm uma dedicação muito grande. Então, eu deixo um cumprimento especial a você e a toda a sua equipe, né, Lina e todo o pessoal que trabalha ali com tanta dedicação para que nós tenhamos essa contribuição. A minha professora na faculdade, né, minha professora de mestrado e doutorado, ela disse que quando nós estamos aí em contato com os alunos, nós ficamos sempre jovens. Porque nós estamos em contato, né, com as pessoas que estão idealizando, pensando no seu futuro. E isso a gente vê em você. Então, muito bom, viu, Tânia? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, doutora Patrícia. Obrigada. Estamos de volta com Alô CETESB, o seu canal direto com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. E hoje, no programa em que recebemos a Escola Superior da CETESB, um dos nossos convidados é justamente o Jorge Luiz Nobre Gouveia. Ele que tem um trabalho importante à frente da escola, mas eu quero contar um pouquinho da sua formação também, Jorge. Jorge possui doutorado em Ciências pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM, mestrado em Saúde Pública pela USP, especialização em Engenharia de Controle da Poluição pela Faculdade de Saúde Pública da USP, e graduação em Química Industrial pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente, ele gerencia o Departamento de Desenvolvimento Estratégico e Institucional da CETESB. Jorge tem um papel muito importante no âmbito da CETESB, ele coordena questões como o próprio plano de negócios da companhia, os avanços para o próximo ano, sempre planejamento para o ano seguinte e muitas outras questões no âmbito da presidência da CETESB. Então, é muito bom recebê-lo, Jorge, e ouvir um pouco da sua experiência, não do ponto de vista agora do planejamento de negócios, mas em especial em relação à Escola Superior da CETESB. Você que leciona em vários cursos na escola, qual é a sua avaliação em relação ao papel que a escola desempenha no desenvolvimento dos profissionais? Que papel é esse? Tem relevância? E você que também dá palestras e cursos em outras escolas e em outros cursos, é interessante fazer esse comparativo. A Escola Superior da CETESB, ela tem na sua agenda cursos, na agenda externa, recebemos aí os alunos do Estado de São Paulo, no âmbito do Brasil e alunos da América Latina. Eu destaco um papel importante, fundamental na pós-graduação, um curso que já temos, estamos na quarta turma, é um curso de conformidade ambiental com requisitos técnicos e legais. É um curso diferenciado no mercado, porque os alunos que nos procuram, que vêm na CETESB para fazer essa pós-graduação lá do Censo, um curso que dura 24 meses, com 20 meses de aulas presenciais, eles vêm, obviamente, como é um curso de pós-graduação, o interesse é óbvio, os professores, os profissionais da CETESB, a sua titulação, mas muito mais importante é a experiência profissional, de longa experiência, longas datas, dos técnicos que atuam no mercado, que atuam no dia a dia, no cotidiano, para a problemática ambiental. Então, esse curso, ele tem um diferencial em oferecer justamente a lógica da conformidade, que não é meramente cumprimento de requisitos cartoriais ou burocráticos. Então, o aluno que nos procura, ele, seja da iniciativa privada ou de órgãos de governo, ou da sociedade civil, é uma grande vantagem, não só para aqueles que nos procuram, como para a própria CETESB, porque na medida em que eles se capacitam, seja os empreendedores ou o autônomo, o processo de licenciamento para a CETESB, ele entra melhor estruturado, porque já vem com aquilo que, às vezes, aquele retrabalho de pedir complementações, de estudo, outros documentos, esse retrabalho diminui, e diminuindo, reduz o tempo do licenciamento ambiental. Você tocou num ponto que me parece fundamental, e de fato, o que nós percebemos nesse trabalho, em especial hoje, falando em CETESB de portas abertas, é exatamente a possibilidade de discutir com a área técnica que traz um projeto, qual é a melhor forma de colocar esse projeto, porque prazos de licenciamento não dependem apenas da CETESB, mas dependem também do material que é apresentado no âmbito do licenciamento. Então, até nesse sentido, a escola tem um papel, Jorge, e eu concordo com você, que é na formação de bons técnicos, de forma que esses projetos já cheguem a CETESB muito mais, entre aspas, redondos, né? Em condição de passarem pelas fases do licenciamento. Acho que é um ponto interessante. Agora, você mencionou o curso de pós-graduação. Como funciona esse curso de pós-graduação? Um aluno, né? Como, por exemplo, numa universidade, ele também tem que fazer lá o seu trabalho de conclusão de curso, famoso TCC ou não, né? Existe alguma coisa diferenciada? Enfim, se você puder colocar. Sim. Isso é também um diferencial, porque aí é uma mão dupla, né? Porque o aluno, ele vem buscando especialização, né? Que ele encontra na CETESB, nessa companhia ambiental com referência na América Latina. E ele, com o trabalho, ele tem... O curso, na verdade, como eu falei, são 24 meses, são 16 disciplinas e ele vai encontrar as linhas de pesquisa. Então, ele vai encontrar temas ambientais mais diversos, né? Ar e mudanças climáticas, água, solo, vegetação, águas subterrâneas, políticas públicas, sustentabilidade e conformidade ambiental e outros temas transversais. Então, na medida em que ele está desenvolvendo a sua pesquisa, o seu estudo, ele está, ao mesmo tempo, atualizando métodos, metodologias que se revertem para benefício da própria empresa. Então, é uma oportunidade, sim, durante o curso, o debate. E o curso é muito rico, o debate é muito rico, porque nós temos hoje uma média de 34 alunos, nesses 34, duas vagas são reservadas para a CETESB. E é um debate muito rico. Nós temos advogados, engenheiros, químicos, biólogos, geógrafos, arquitetos... Vamos entrar nesse ponto, né? De quais são as formações que podem ou, enfim, que costumam fazer os cursos na CETESB. Claro que não existe uma restrição em relação à formação, mas tem uma recorrência maior, né? De algumas áreas. Então, que áreas são essas, enfim? E também, uma coisa que eu acho interessante, eu que também sou professora e sou, enfim, trabalho com alunos de graduação, de pós-graduação, eu costumo dizer que é uma via de mão dupla, no sentido de que também esse conhecimento e essa atuação prática do aluno traz uma contribuição para nós. Então, eu imagino que no corpo docente, né? Temos muitas pessoas da CETESB, também traz uma atualização daquilo que está acontecendo e quais são as demandas que estão na ordem do dia no mercado. Tá certo ou não? Explora um pouquinho esse assunto para a gente. Isso é verdade. A área ambiental, né? Nos últimos, acho que nos últimos 20 anos, 25 anos, ela mudou o perfil do profissional, né? Hoje se recepciona todas, muitas formações, né? Nós temos, como eu falei aqui, geógrafo, arquiteto, mesmo da área de comunicação químico, né? Também, obviamente, os biólogos. Não deixa de lado a sua categoria. A área química, sim, muito importante. E o que a gente percebe é essa riqueza. No debate, o aluno vai ter conhecimento teórico, obviamente, ele vai ver a questão do licenciamento ambiental, independentemente de ser com impacto ambiental ou sem impacto ambiental. Políticas públicas, como eu falei, de sustentabilidade. Sustentabilidade são temas porque a matéria ambiental é complexa. Então, não existe essa certeza absolutamente. É dinâmica a legislação. Por exemplo, na questão de legislação florestal, né? Eles vão para campo. Então, tem experiência, né? Nós temos as aulas práticas, visitas terminais, marítimos. Se você puder ilustrar um pouco, né? Que tipo de visita pode ser feita durante um curso? Acho que isso também agrega muito para o aluno, né? Poder fazer as visitas. Esse é o diferencial, né? Além do corpo técnico, ser alguém... Dos profissionais que lidam com os problemas, a problemática ambiental, tem essa questão prática. A CETES tem laboratórios, né? Então, eles têm oportunidade de visita aos laboratórios, visita a outros órgãos, né? Outras instituições e a empresa, a indústria, né? Os terminais. Isso é, vamos dizer, a cereja do bolo, né? Para um curso que tem esse diferencial. Aliás, nós estamos com as inscrições abertas para a quinta turma. Um processo seletivo, se iniciar. Se você puder falar para quem está assistindo, acho que vale. Nós estamos convidando, né? Aproveitem, porque nós temos um número limitado de vagas, né? Fechamos um curso com 34, 36 vagas. No site da CETES, você vai encontrar como preencher, porque é um processo seletivo que é baseado em uma análise do histórico escolar, do currículo, uma entrevista e uma redação, né? Afinal de contas, qual é a proposta? Por que ele nos procura, né? É dentro desse processo que nós selecionamos aí uma média de 30, 34 alunos. Bom, esse também é um diferencial, né? Afinal de contas, ter um curso com 30, 34 alunos permite que o professor tenha ali um tempo para cada um desses alunos, né? É diferente de muitos outros cursos oferecidos no mercado, em que a turma é muito grande e o contato entre aluno e professor acaba ficando muito diluído, né? Eu acredito que esse também seja um grande diferencial do curso, né? É, e os espaços da CETESB, né? Ele passa a conviver durante esses 24 meses, né? Ele circula pela empresa, ele visita na biblioteca, nos laboratórios, ou seja, tem uma estrutura, né? Não é uma universidade, mas ele se sente num ambiente acadêmico, né? E na hora da defesa do seu TCC, é um momento sempre muito soleno e muito importante, né? Onde a banca... Uma coisa importante é que o nosso TCC é individual, né? É diferente de outros cursos de pós-graduação. E sempre com dois especialistas na banca, mais o professor orientador. E podendo, dependendo do tema, convidarmos um profissional de fora do mercado para participar e ajudar no aprendizado do aluno, né? E nós também. Sim, claro, a gente está sempre aprendendo. E me diga uma coisa importante também. Esse curso tem reconhecimento dos órgãos da área de educação? Como que funciona? Sim, o curso da CETESB, a pós-graduação da CETESB, ela foi reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo em 2015. E nós temos aí um período de cinco anos e agora nós estamos no processo de obtenção do recredenciamento da escola para os próximos cinco anos. Isso já está tramitando, né? E nós somos, da mesma forma, nós somos auditados, vamos dizer assim, recebemos visita desse corpo do Conselho Estadual de Educação. E uma coisa muito importante que eles sempre prezam, não é só a estrutura da escola, é o currículo desses profissionais, desses professores. Na CETESB nós temos muitos especialistas, mestres, doutores e com pós-doc também. E o que nos diferencia, o que torna um curso, vamos dizer, de excelência na área ambiental. Sem dúvida. Eu costumo dizer, inclusive, para os meus alunos do direito, em especial eu que trabalho com direito ambiental, e o mundinho do direito também tem uma certa característica em que as pessoas imaginam que aquilo se esgota na área do direito. Mas que na área ambiental, na verdade, nós vamos precisar de conhecimentos de diversas outras áreas, né? As áreas mais técnicas. E a vantagem de um curso como esse também é que você vai encontrar colegas e profissionais de diversas áreas, o que traz uma certa riqueza para o curso. Eu tenho aí uma experiência de uns bons anos dando aulas em cursos de pós-graduação, e também o grande diferencial de um curso de pós-graduação são os alunos, né? Você concorda com isso? Mas eu não tenho dúvida, né? A gente como professor, a gente sabe que nós aprendemos sempre. Não existe, eu acho que o mais importante é a dúvida, porque a dúvida é o que nos faz mover para frente. A certeza absoluta não existe. E aí, quantas vezes a gente entra em sala preparado que estamos, com a experiência, e sempre vem aquela pergunta que nos fazem estudar mais ou pesquisar. E eu sempre digo, uma coisa que eu sempre falo aqui na CETESM e em outros lugares, não esperem um especialista na área ambiental que não existe. Não existe um especialista na área ambiental. Você tem temas e mesmo dentro de um tema específico, de uma temática, né? Seja de solo, áreas contaminadas, mudanças climáticas, águas subterrâneas, ele não consegue ser o especialista. E acompanhar a evolução das pesquisas que estão ocorrendo, as técnicas, seja de remediação, de controle de poluição, a legislação, tudo isso é muito dinâmico. E hoje, com a informação ainda mais onipresente e em abundância, a gente tem que estudar cada vez mais para poder estar preparado para dar aula. Porque enquanto você está falando, o aluno já está lá, ele já sabe, ele já viu o teu nome, ele já sabe o que você faz, ele já viu se isso é verdade, se já tem uma resolução mais atual, você já está... é um negócio maluco. É realmente uma dificuldade que nós temos como docentes hoje, mas também é o grande prazer de poder estar aberto a receber essas demandas, a estudar mais. E também o professor tem esse prazer de estar se atualizando sempre, uma vez que para poder dar aula ele tem que estudar o tempo todo, né? Eu sou uma apaixonada pela docência. Eu desempenho as outras atividades, claro, mas acho assim que é um grande privilégio poder trabalhar na formação das pessoas. E eu queria, Jorge, na verdade, agradecer pela sua presença no nosso Alocetesb, né? Ressaltar que você faz a diferença, você é muito importante para nós. e esse trabalho, com certeza, também contribui para a formação de novos profissionais e você tem uma dedicação muito grande a esse lado. Eu acho isso muito bacana e é muito importante para nós na CETESB. Muito obrigado também, nós agradecemos. Estamos à disposição na CETESB, para o público externo e, obviamente, para o nosso público principal lá na casa. Muito obrigada. Estamos agora de volta com o Alocetesb de hoje, no nosso último bloco e o tema de hoje é a Escola Superior da CETESB. Eu acho que não é possível falar da escola e dos cursos e do papel que esses cursos têm sem conhecer um pouco do que os nossos alunos veem em relação a esse curso, né? Qual é o perfil desse aluno e como o curso tem contribuído para a vida do aluno, a vida profissional, o crescimento profissional do aluno. Então, para falar sobre isso, nós convidamos a Marjorie Leite, que foi aluna do nosso curso e eu vou falar um pouco também do currículo dela. Vocês já vão perceber que ela é uma pessoa muito atuante na área ambiental. A Marjorie é bacharel em Ciência e Tecnologia em Engenharia Ambiental e Urbana, é formada pela Universidade Federal do ABC, em Santo André, São Paulo, tem formação técnica também em Gestão Ambiental pela ETESB e tem especialização em conformidade ambiental com requisitos técnicos e legais pela Escola Superior da CETESB, né? Exatamente o curso que ela fez na nossa escola. Ela trabalhou na Arcades como engenheira ambiental. Em 2018, se juntou a Willis Towers Watson como especialista ambiental e de linhas financeiras na área de E&O e Cyber. Ela atua no ramo das linhas financeiras e a responsabilidade ambiental. Presta consultoria e corretagem com foco na proposição de soluções para auxiliar o cliente nessas áreas, né? E Marjorie, nós agradecemos por aceitar o nosso convite. Você vai estar com uma responsabilidade aqui, que é representar os alunos, né? Os nossos ex-alunos. Na faculdade de Direito, onde eu dou aula, no Largo São Francisco, nós falamos que não tem ex-alunos. Nós falamos nos antigos alunos, porque nós entendemos que sempre continuamos continuamos sendo alunos da escola, né? E no caso, no seu caso, você fez o curso de especialização em conformidade ambiental e eu queria explorar um pouco isso, né? Esse curso, ele foi válido para você. Qual foi o resultado de ter feito esse curso na Escola Superior da CETESME? Tá certo. Primeiro, eu queria agradecer por estar aqui, por poder contar um pouco da minha experiência para vocês. E fazer o curso na Escola Superior da CETESME foi muito bom para o meu desenvolvimento profissional, para eu aprimorar os meus conhecimentos na área ambiental. E aí, falando como um todo, da parte técnica, da parte de legislação e conformidade, né? Que são os principais pilares do curso. A troca com alunos do curso, né? Durante as aulas também foi muito importante, porque tinha pessoas de outras formações acadêmicas. Então, poder ter essa troca de conhecimento com os alunos e com os professores atrelado à questão ambiental foi muito importante para o meu crescimento profissional, para eu poder atender os clientes na empresa onde eu trabalho. Porque no dia a dia a gente lida com aspectos ambientais diversos. Então, também é importante que a nossa formação seja diversa e seja multidisciplinária. Eu acho que o curso de pós-graduação, ele traz isso para a gente como profissional. É muito importante. Com certeza. E eu estava comentando com o Jorge, no bloco anterior, né? Que é professor também do curso, que o grande diferencial, ao meu ver, em cursos de pós-graduação, também se dá pelos alunos. Se eu tiver bons alunos, a tendência é que haja um bom curso, porque os alunos precisam explorar aquele conhecimento do professor, levando para o aspecto prático, né? Conta um pouquinho sobre a sua área de atuação e, de fato, como você pode aplicar o seu trabalho até de conclusão de curso, que eu sei que você aplica na prática, né? Conta um pouquinho para quem está nos assistindo hoje. Tá certo. É muito importante a gente ter essa integração entre o que a gente está estudando numa pós-graduação e a área que você está trabalhando no dia a dia, digamos assim. Porque hoje eu trabalho em uma corretora de seguros, no mercado de seguros aqui no Brasil, e a gente tem diversos clientes que têm várias exposições ambientais. E uma das exposições ambientais é justamente o transporte de produtos perigosos, do transporte rodoviário, desse tipo de produto. E o meu TCC, que foi orientado pelo professor Jorge também, ele, exatamente, ele foi nessa área. Então, eu pude aprofundar como o seguro ambiental, que hoje está disponível no mercado brasileiro, ele pode auxiliar nessas situações de atendimento ambiental, de emergências, né? Como que o seguro pode ser uma ferramenta de transferência de risco, uma ferramenta de gestão de risco para as empresas. Então, foi muito interessante, porque no meu dia a dia, eu vejo a demanda das empresas de ter ferramentas que possibilitem ela gerenciar isso, essas empresas possam gerenciar esse risco. E na pós-graduação, eu pude ver como que o sistema de atendimento de emergências funciona, no nosso estado, através da CETESB e de outros órgãos que fazem o atendimento. Eu pude ver qual a legislação aplicável. Eu pude, então, interligar todos esses pontos para atrelar o meu conhecimento como aluna do curso com o meu dia a dia, minha atuação profissional. É muito importante. É, isso realmente é fundamental num curso de pós-graduação. E em termos práticos, você mencionou a questão dos seguros ambientais, né? Os seguros ambientais ainda são, entre aspas, a gente pode falar uma novidade. Porque no direito, as coisas vêm há muito tempo, né? Nós falamos, por exemplo, na nossa base no direito romano. Então, se nós formos falar de contrato de seguro ambiental, realmente ele é bem recente, né? Então, eu acho que é importante aproveitar que você está aqui conosco, contar um pouquinho como está esse mercado de seguros ambientais. E eu até, por curiosidade, tive oportunidade, quando veio o primeiro seguro ambiental para o Brasil, de ser contratada, na época eu ainda estava na advocacia, né? Para fazer uma capacitação para pessoas que queriam comercializar aquele seguro ambiental. Então, eu gosto muito desse tema. E mais um segredinho, meu primeiro estágio também foi no Instituto de Resseguros do Brasil, no IRB, né? Então, eu gosto muito dessa temática dos seguros. Por isso que acho que vale a pena colocar para o nosso público um pouco sobre o seguro ambiental. Sim, na verdade, o seguro ambiental é um tema muito interessante mesmo, Patrícia. Porque a gente, no mercado de seguros, fala que é um mundinho muito específico, mas que, de certa forma, acaba impactando todas as empresas, todas as atividades. E quando a gente fala do seguro ambiental, a gente não está falando de uma única pólice, a gente está falando de algumas modalidades de pólice que podem ser aplicadas tanto para a indústria, quanto para o comércio, quanto para obras e serviços, né? Prestação de serviços e também para o transporte. Por quê? A gente tem exposição ambiental em todas as atividades da nossa economia. Então, a pólice de seguro, ela é aplicável a tudo isso. E, por outro lado, a gente tem aí um tipo de pólice que ela está amparada na legislação brasileira e também na legislação mundial, porque tem toda a questão do direito ambiental, a questão do poluidor ser o pagador. Então, a pólice, ela está amparada nessa legislação, que a legislação é mais antiga, né, digamos assim, do que a pólice, mas o seguro ambiental aqui no Brasil ainda está em evolução. Ele está em constante evolução. Eu acho que nos últimos 10 anos, esse tipo de seguro, ele tem se consolidado aqui no Brasil e as empresas cada vez mais vêm procurando esse tipo de segurança, né, uma segurança financeira para que ela possa atuar, né, ter as suas operações no dia a dia e no caso de um imprevisto, que é o sinistro, né, dentro da pólice de seguro, que ela possa ter essa segurança financeira por trás para poder continuar essas operações e também mitigar os riscos das operações, né. Com certeza. O seguro não é um salvo conduto para causar um dano ambiental, mas ele garante dentro daquele valor previsto na pólice que a empresa possa ter aquele ressarcimento. E isso é muito importante para quem desenvolve atividades na área ambiental, né, onde ao se falar, por exemplo, num dano ambiental, a proporção acaba sendo muito grande e os recursos empreendidos também são muito altos, né, nesses casos. Sim, exatamente. E é sempre importante colocar que a pólice, ela vem como uma forma de garantir a saúde financeira da empresa depois de um evento, de um acidente e que ela vai cobrir, ela visa amparar alguns custos que estão relacionados exatamente ao que a gente chama de limpeza ou clean-up, num jargão mais técnico, né, que é voltado para fazer toda a investigação ambiental da área que foi afetada, fazer o monitoramento e posterior remediação da área que foi afetada também. Garante também um suporte financeiro para a empresa poder arcar com os custos de defesa, a indenização aos terceiros que forem afetados, né, então a gente está falando aí de uma pólice que é de responsabilidade civil. Então é para a empresa poder arcar com os danos que ela causou aos terceiros de forma involuntária e também aos danos ambientais. A pólice, ela garante essa reparação dentro dos termos que estão aí hoje disponíveis no mercado brasileiro. Muito bom, muito bom saber do seu trabalho e agora você vai ter que contar um segredo. Porque já que você escreveu sobre o, fez o seu TCC em seguros ambientais, o que todo mundo que está assistindo quer saber é você tirou uma nota boa, como que foi isso? Sim, eu tive a honra de ser a primeira aluna da segunda turma da CETESB a defender o meu TCC e como acho que o professor Jorge também mencionou, a gente tem uma banca, os trabalhos são feitos de forma individual, é uma monografia e eu apresentei o meu trabalho, fui aprovada com uma nota bem alta, fiquei muito feliz. Muito bom, Marjorie, muito obrigada por estar conosco no Alô CETESB de hoje, é muito bom ver os resultados práticos daquilo que nós podemos proporcionar com a Escola Superior da CETESB. E para você que nos assistiu nesse programa, fica o convite também para consultar o nosso site, conhecer um pouco mais das opções e saber que, como eu falei, as pesquisas indicam que ainda faltam profissionais nessa área. Então, se você está indeciso, pode pensar em áreas atreladas à temática ambiental, que eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Obrigada e chegamos ao fim do nosso bloco. Nós recebemos hoje alunos de todo o Brasil e também de vários outros países. Em 2019, recebemos 480 participantes de 17 estados brasileiros, bem como 35 participantes de 22 países. A escola ocupa um dos 12 prédios que compõem o complexo CETESB. São 4 salas de aula, com capacidade para até 36 alunos, auditório, a possibilidade de transmissão simultânea para até 2 idiomas, uma super infraestrutura para apoiar essas atividades. Em 2018, tivemos mais de 2 mil capacitações. Já em 2019, crescemos para mais de 4 mil capacitações. Eu não posso deixar de mencionar as cooperações que temos hoje, com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, com a Escola Paulista da Magistratura e com o Instituto Naturantins. As cooperações internacionais também são motivo de orgulho para nós. E entre elas, eu queria citar algumas. O curso, por exemplo, de gerenciamento de poluentes orgânicos persistentes, os famosos POPs, na qualidade de centro regional da Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes. Essa é uma cooperação com a Agência Brasileira de Cooperação, ABC, e a Agência de Cooperação Internacional do Japão, a JAICA, que ocorreu por 5 anos. Também o curso de gerenciamento de áreas contaminadas, no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Capacidades, da cooperação trilateral Brasil, Alemanha e outros países, Moçambique e Angola. Em cooperação com a Agência Brasileira de Cooperação, ABC, e a Agência Alemã de Cooperação Internacional, a GIZ. Temos muitos planos para o futuro também. E eu não poderia deixar de tocar nesse aspecto, né? Trabalhar para ampliar a capacidade de infraestrutura para o ensino à distância, trabalhar na instalação de um sistema de streaming no nosso auditório, de servidor, de utilização do Moodle, mas, em especial, desenvolver programas de capacitação de docentes para o público interno, né? Ampliando, assim, os conhecimentos dos nossos funcionários. Desenvolver também um curso de pós-graduação em gerenciamento de resíduos sólidos para o público externo. Esse que é um tema fundamental hoje, em especial, com o novo marco do saneamento. E por aí vem muita coisa, né? Eu agradeço que você esteve conosco hoje, acompanhando o Alô CETESB, e nos encontramos no próximo programa. Obrigado. 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 Obrigado.